Foi assim, mesmo assim, vi você, me apaixonei Mas você não liga pra mim, não consigo viver assim Vou pedir, outra vez, pra você, esquecer Tudo aquilo que eu falei, eu confesso que não pensei A minha vida não vai ter graça nem cor Não poderia viver sem seu amor Por isso venho pedir, esqueça tudo que eu fiz Só a seu lado, eu sou feliz, sou feliz Foi assim, mesmo assim, vi você, me apaixonei Mas você não liga pra mim, não consigo viver assim A minha vida não vai ter graça nem cor Não poderia viver sem seu amor Por isso venho pedir, esqueça tudo que eu fiz Só a seu lado, eu sou feliz, sou feliz, sou feliz Shalala, 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 Shalala Shalala, Shalala